Turma da Mônica em Prefeito por um dia! E prosseguindo com as comemorações do dia da cidade... Vamos sortear o nome de uma criança pra ocupar o cargo de prefeito por um dia! Legal essa ideia né Magali? Quem será o sortudo? E o vencedor é... Cebolinha! O que? O Cebolinha ganhou o sorteio? Legal! Agora o prefeito é nosso amigo! Obrigado! Obrigado! Sei não! O Cebolinha vivia querendo mandar na rua e agora ele manda na cidade toda! E como meu primeiro ato... Vamos dar o nome da cidade pra Cebolópolis! É... Não pode fazer isso garoto! Cebolândia? Não! Cidade do Cebolinha? Não! Nova Cebolinha? Também não! Só podia ser o Cebolinha! O que adianta eu ser prefeito se eu não posso fazer nada? Estou começando a achar que isso não foi uma boa ideia! Pelo menos eu tenho um dia de folga! Já começou né Cebolinha? Espero que você seja um bom prefeito! É secretário! Essas pessoas estão falando comigo? Deixa eu ver na sua agenda! Que eu me lembre! Hoje não é dia de falar com os cidadãos comuns! É! Não está na agenda mesmo! O seu próximo compromisso... Quer dizer que não fala mais com a gente? Agora que você é importante? É inaugurar a nova estátua no campinho! Aposto que mandou fazer uma estátua dele mesmo! Que rápido! Nada disso! Mandei fazer uma estátua em homenagem às crianças dentruças! Eu pego esse moleque! Calma Mônica! Acho que não pode dar coelhada no prefeito! Não pode mesmo! Você é muito abusado garoto! Não tenho tempo para discutir com você! Tenho muitas obrigações como prefeito! É mesmo! Você ainda tem que inaugurar a estrada de tijolos amarelos que vai até o campinho de futebol! Pra que você mandou fazer isso? Mora! Quem não gosta de caminhar por uma estrada de tijolos amarelos? Que pergunta! Você acredita nisso? Ainda bem que é só um dia! Não temos tempo a perder! Vamos nos informar! Garotas, onde podemos encontrar o prefeito dessa cidade? Bem! Ele acabou de ir pro campinho! Podemos levar vocês até lá! Então rápido! É um assunto de alta segurança! Por aqui! É aquele com a cartola! Eu não tenho que deixar você fazer o gol! Mas eu sou prefeito! Ele não é muito novo pra ser prefeito? Senhor prefeito! Precisamos conversar! Só com a amalcada com o meu secretário! Somos agentes da CIA! Contratempo, inconvenientes e aborrecimentos! Puxa! Parece ser importante! Temos uma situação da mais alta importância! Que necessita da presença de uma autoridade sensata e habilitosa! Me descreveu direitinho! Qual é o problema? Pode falar que eu resolvo! Segundo nossas investigações! Esta cidade será invadida por seres alienígenas! Seres alienígenas! Tem certeza? Você deve estar enganado! De onde de lá está a informação? Bem... Ah! Nada escapa aos nossos olhos! Uma nave invadir a cidade? Não é possível! Logo no meu primeiro dia de trabalho! Será que eles são bonzinhos? Bem... Pelas mensagens que captamos por rádio... Estão aqui para destruir a cidade! Você precisa convencê-los do contrário! Vai lá! Fala com ele! Que dia para ser prefeito! Bom dia, senhor Eten! Fizemos uma boa viagem? Estivemos observando vocês por um longo tempo! Ah! Que legal! Não tem nada de legal! Vocês estão tratando mal este planeta! Poluindo! Desmatando! Esgotando suas riquezas naturais! Por isso, traçamos um plano para acabar com tudo isso! E recomeçar do jeito certo! Onde está o plano infalível? Plano infalível! Também adoro planos infalíveis! Então vai gostar deste! Puxa! Os desenhos estão maneiros! Obrigado! Eu mesmo fiz! Está vendo isto aqui? É um robô destruidor! Gostei das cores! E tem mais! Ele se transforma! Para ficar camuflado! Sério? Que demais! Eu queria ver isso! Quando ele chega? Ele já está entre vocês! Há muito tempo! Robotax! Transforme-se! Já estava na hora de trocar mesmo! Nossa! Não faça uma coisa dessa, seu E.T. Por que não? Me dê um bom motivo! Esse plano infalível tem algum fulo! Vai por mim! Tem experiência! Alguma coisa vai dar errado! O que pode dar errado? Pode ser que o robô não aguenta mais umas coelhadas! Aquela terráquea destruiu o Robotax! Vamos embora daqui! Não podemos com ela! Estão indo embora! Para que isso? Para estudos futuros! Levalam a estátua! Tudo acabou bem! Soubemos do que aconteceu! Felizmente vocês conseguiram resolver o problema! Pois é! Tudo é porque sou uma atualidade sensata e habilidosa! Não foi bem isso! Essa garotinha botou os E.T.s para correr! Obrigada, gente! Mas o E.T. não deixa de ter razão! Precisamos ter mais cuidado com o nosso planeta! Cuidar das plantas, das nascentes de água, tratar o nosso lixo! Essa menina tem boas ideias! Vamos até a prefeitura! Quero ouvir mais as crianças! Olá, essa e eu? Esquecendo que ainda sou o prefeito? Ora, Cebolinha! O dia já acabou! Você voltou a ser um menino comum! Bolas, eu nem aproveitei muito! Depois... Isso foi um oja-gelo! Tudo bem que a Mônica livrou a cidade de E.T.s! Mas não precisava de homenagem! E bem ao lado da estrada de tesouros amarelos! Vou dar de cara com isso sempre que eu for jogar bola! Mônica em Cebolinha apaixonado! Ai, ai! Deixa eu descansar um pouco aqui! Substituindo o cupido? Pois é! Ele está gripado! Mas até que eu gosto desse serviço! Gonduxa, deituxa! Seu moleque! Blá, blá, blá! Mônica, não! Ah! Mônica! A flecha do amor não deve ser desperdiçada! Foi sem querer! Achei que fosse um sanção! Tá tudo bem, Cebolinha? Pra você! Pra mim? Mônica! Você acertou a flecha do amor no Cebolinha! Hum... Quer dizer que ele... Caga mandão em mim? É o que parece! Será que agora ele para com os planos infalíveis? Hum... Não tinha pensado nisso! Amei! Finalmente terei dias tranquilos! Hum? Você não tem jeito! A Mônica é linda! Você quer me namorar? Puxa, Cebolinha! Que fofo! Namorar? Digo, namorar? Bem, não sei! Não pense que estou disponível assim! Aceito! Então tá! Até mais namorado! Já? Preciso ir! Depois a gente se fala! Até que aquela flechada do amor veio embora! E pensar que peguei a flecha do amor por engano! Mônica! Já vou, mãe! O Cebolinha está aqui! Ele disse que veio pedir sua mão em casamento! Casamento? Não é muito cedo pra isso? Esse amor não pode espelar! Essas crianças! Hahaha! Mas não é assim! Ainda somos crianças, Zê! Hã? E assim? Anjinho! Isso aí! Fui comprar uma auréola nova! Eu tô vendo você! Manda! Puxa! A flechada do amor foi boa mesmo! Eu diria que o meu charme também ajuda! Mas já deu, né? O garoto tá um grude! Não posso ir pra lá? Vir pra cá? Que lá está ele! É! Precisamos dar um jeito nisso! Deixa eu pensar! Nunca vi alguém desfazer flechada do amor de Cupido! Vou ver o que eu posso fazer! Enquanto isso... Oi, Mônica! Oi, Cebolinha! A Mônica tá fugindo do Cebolinha? Será que ele conseguiu? Preciso avisar a turma! Não fuja de mim, querida! Me esquece! Agora você não tem pra onde correr! Não! Olhem só! Não falei! Não! Não! Não acredito! Agora ele vai... Encher ela de beijos! Não! Não é possível! Ah! Hã? Era só da outra fechada do amor. Ah! O que eu tava fazendo beijando essa gorducha? Também não abacalha, né? Não sei como fui acreditar nessa história. Mas eu juro, ela estava fugindo dele. Mônica! Tá feliz por tudo ter voltado ao normal? Pensando bem. Você podia ter esperado um pouquinho mais, né? Pra te fazer a fechada do amor. Enfim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para mais vídeos como esse acesse o nosso canal, O Melhor dos Quadrinhos. Tchau! 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 Tchau!